Eu queria chamar aqui o pastor Isaías e a Núbia, sua querida esposa E a linda filhota Isis, aqui pra gente consagrar ela ao Senhor Você pode aplaudir o Senhor por essa família linda Glória a Deus Vem cá, pastor Dudu, pastora Vanessa Eu sei que muitos de vocês já foram tão abençoados através dessa família Pastor Isaías tem sido pra nós um instrumento na mão do Senhor Em cada pregação Às vezes eu chego na igreja bem cedo, eu gosto de chegar bem cedo Mas quando eu passo ali, ele já está ali atendendo Um homem de Deus, que Deus tem colocado a Núbia, sua querida esposa E esse fruto aqui, que Deus concedeu a eles E como igreja, nós queremos consagrar e abençoar nessa manhã Você pode estender as suas mãos Eu queria que os nossos pastores se ajoelhassem Pastor Dudu e a pastora Vanessa Impusessem as mãos Essa é a Isis Essa é a princesa Esse milagre Estenda as suas mãos Pai, obrigado por essa família pastoral Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles Nós renovamos a aliança deles nesse altar nessa manhã Nós oramos pra que o Senhor traga provisão Pai, na vida de cada um deles e sobre essa família Conceda aos seus filhos sabedoria Diante dos homens e diante do Senhor também Pra que eles instruam e discipulem a Isis no caminho do Senhor Fortaleça os teus filhos dia após dia Traz equilíbrio, Senhor, diante da vocação e da família Mas que de forma integral Eles possam exaltar o Senhor em todo o tempo E nessa hora, Senhor Nós apresentamos a linda Isis ao Senhor Essa que nasceu no teu coração Essa que foi escolhida no ventre da sua mãe Nós te abençoamos, Isis E nós liberamos uma palavra de bênção sobre a sua vida Nós oramos pra que você cresça Não somente em tamanho Mas no conhecimento do Senhor Que você seja uma mulher segundo o coração de Deus Uma pastora, uma missionária Uma portadora de boas notícias Nós te abençoamos e te consagramos nesse altar Nessa manhã Te apresentamos à igreja e a Jesus nessa manhã Pra que o Senhor faça de você O que Ele quiser Nós te abençoamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E amém Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Ó o papai Obrigado, viu gente Amo vocês Obrigado